E aí pessoal, agora ficou pronta a bike 77, né? Como vocês viram, eu comecei a organizar o quadro, preparando tudo, primer, pintura, o que você vai fazer, você vai ver, você vai ver, você pode estar no ponto de montar. Olá pessoal, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês a restauração de uma bicicleta muito bonita. É uma barra circular 1977, vou mostrar o passo a passo, o início, até o final. Desde quando eu peguei ela, lixando, preparando, tudo certinho, fica comigo até o final do vídeo, vocês vão ver que vale a pena. Lembrando pessoal, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e não se esqueça, ative o sininho para você ser notificado todas as vezes que eu posto um vídeo novo, certinho? Sem mais enrolação, bora comigo para o vídeo. Bom dia, pessoal, aqui hoje eu vou dar início à restauração desse lindo quadro aqui, ó. Isso aqui é uma autêntica barra circular 77. Show de bicicleta! O quadro está perfeito, pessoal, perfeito. É um excelente quadro para fazer uma restauração. Aqui tem uns coques de peca que a gente pega por aí, pessoal, está muito detonado, né? Esse aqui está, ó, com pintura perfeita, pintura original ainda. Eu quero mostrar para vocês os detalhes desse quadro aqui de pertinho, certinho? Aí, pessoal, olha o tanto que esse quadro é bonito. Está bem original, né? Está vendo que a pintura ainda é, ele era uma pintura metálica. Vou mostrar de mais perto aqui, eu vou ver se dá para vocês verem aqui. Ele é uma 77. Ele é um 77. Aqui também não tem erro, ó. Esse biquinho aqui de Moritaca, com esse furinho aí, ó. É só a 77 que tem isso aí, pessoal. Não tem como errar, né? Vocês estão vendo aqui, ela é uma pintura original. Está vendo, ó. Está carrega os adesivos originais ainda. Esse sim é um projeto bom para fazer, né? Está assim, bem desfolado, pessoal. Mas você vê que ainda é original. Eu tinha que fazer só um reparozinho aqui, está vendo? Tinha quebrado. Não é aqui, não. Você quer porque eu... Começar com 6, ela é 76. Mas como começa com 7, ele é um 77. Aqui também não tem erro, ó. Esse biquinho aqui de Moritaca, com esse furinho aí, ó. É só a 77 que tem isso aí, pessoal. Não tem como errar, né? Vocês estão vendo aqui, ela é uma pintura original. Está vendo, ó. Está carrega os adesivos originais ainda. Esse sim é um projeto bom para fazer, né? Aqui estão... Está assim, bem... Bem... Desfolado, pessoal. Mas você vê que ainda é original. Eu tinha que fazer só um reparozinho aqui, está vendo? Tinha quebrado. Não é aqui, não sei. É porque eu lixei. Quebrou só essa chapinha aqui, pessoal. Eu substituí ela, está vendo? Está vendo, ó. Fiz uma chapinha nova aí. Mas os demais, está tudo... Aqui eu acho que dá para ver o 77. Pessoal, já acabei de passar a lixa. A escova de aço, né? Está vendo? Agora, algum lugarzinho, pessoal, que não... Que a escova não pegar, usa uma faquinha, entendeu? Que ela usa um lugarzinho assim, que a escova não pega, entendeu? Aí você passa uma faquinha, tira bem com a faquinha, entendeu? Depois que corre uma lixinha. Depois é só ver se tiver alguma imperfeição, corrigir com a massinha. E... E já ir para o abraço, né? E já ir para o primer. Depois você deixa... Passa umas duas, três mãos de primer. Espera secar, entendeu? Esse é do jeito que eu faço. Tem pessoas que fazem diferente, né? Tem uns que jogam oxe primer, uns anti-ferrugem. Mas o primer universal para mim já é o suficiente. Porque na minha região, pessoal... As bicicletas são muito me acatavam aqui. Ela não ferrugem tanto. Não tem marizinha, entendeu? Então, esse primer universal já é o suficiente já. Aí, ó. Tirei toda a ferrugem, está vendo? Ficou no puro ferro. E aí, eu falei... Se ficar com revestido de tinta, passa uma faquinha. Porque, às vezes, o disco não pega... A escolha não pega em todos os lugares, entendeu? Mas é isso aí, ó. Agora é passar o primer aqui, preparar e tacar a tinta nela, certinho. Depois, pronto, pintadinho, é só adesivar. Pessoal, eu vou começar já a jogar o primer. Eu já limpei, preparei o quadro certinho, já tirei a tinta. Está no ponto de primer agora. Escolar aqui, agora é só aplicar o primer. Depois, prontinho, espera secar. Corro o lixinho com água. E aí, já joga a tinta. Pessoal, agora chegou a hora do primer, né? Agora, eu vou jogar o primer aqui. Depois, prontinho, preparar. Corro o lixinho, depois do primer aqui. Já fica pronto para passar a tinta, acabamento já. A tinta definitiva. Certinho? Então, vamos lá para a pintura. Lembrando, pessoal, é uma poeirinha primeiro, entendeu? Com o quadro, a beirinha e bem a tinta. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Já pintei, já passei o primer no quarto, secou, preparei tudo certo. Agora é a hora da tinta, né? Violeta Pumple. Uma tinta de umas cores mais bonitas que tem para a bicicleta. Vocês vão ver o resultado agora. Olha, pessoal. Eu sempre jogo os cantinhos primeiro, sabe? Porque os lugares de edifício, dou uma mãozinha, depois eu venho passando uma tinta uniforme, completa. Mas vou naqueles cantinhos de edifício primeiro, vou dar uma poeirinha lá, vai ficar legal. Tô escuro, hein? Tô escuro, hein? Tô escuro, tá chique. Agora o pão, aro 24. Tá meio escuro aqui, mas dá pra vocês verem. Acabei de pintar agora isso aqui, ó. Olha que coisa mais linda com essa bicicleta aqui, pessoal. Acabei de vernizar, né? É o Violeta Pumple. Show de bicicleta, hein? E aí, pessoal? Agora ficou pronta a bike 77, né? Como vocês viram, eu comecei eu lixando o quadro, preparando tudo. Prime, pintura. Agora desivei ela, já vernizei, ficou prontinho. Está no ponto de montar. Aqui está, ó. A monarca 77, barra circular. Ficou show de bola. Vou mostrar pra vocês de pertinho, pra vocês verem cada detalhe dessa bike aí, pessoal. Olha que coisa mais linda que ficou essa bike. Aqui o barracão tá meio escuro, tá vendo? Mas a que põe no sol, isso aqui, essa aqui, ela chega até a mudar de cor. Ele é um... Parece que ela tem umas... As partículas, assim, meio... Que brilham, meio douradas, sabe? Ela é meio perolizada. É a coisa mais linda que foi essa bicicleta aqui, hein? Pra quem for perguntar a cor dessa tinta aqui, essa aqui chama Violeta Pumple. Certo, hein? Que saiu na Ronda 99. Aí, ó. Coisa chique, né? Uma 77, barra circular. Mostrei dentro do comecinho, esse quadro aqui é perfeito, pessoal. Não tinha uma trinca, não tinha um defeito, não tinha nada. Taca pintura original ainda, né? Esparar lama caixão. Esparar lama aqui é o compro do... Do Lauri. Bikevelha RS. Segue ele lá no Instagram, pessoal. Segue ele lá. Vou deixar aí embaixo no cart aí, ó. Os dizeres dele aí, o telefone. Quem fornece esses paralama pra mim aqui, ó. Paralama caixão, né? Zero. E é prático, não é lata, viu? Ó. É lata mesmo. O pessoal fica sofrendo com esses paralama aí. Acabou, né? Agora não sofre com paralama mais. Agora tem o... O bike velha RS, né? Do meu amigo Lauri. Que fornece pra gente esses paralama com preço muito bom. Mas muito bom mesmo. A gente vai comprar esses paralama aí no mercado livre. É caro e tudo usado, velho. Enquanto você achar uns réplicas, às vezes é fibra. Não fica legal. Ele faz... Esse aqui foi o que fez. Esse copo corrente. Mas ele faz copo corrente de todo tipo. E o banco. Ele tem vários... Ele tem acessório quase que completo de bicicleta da pessoa. Entra no... No Instagram dele. Eu vou deixar aí embaixo aqui no rodapé. Pra você seguir no Instagram. E o telefone dele também. Certinho. Se alguém perguntar dos adesivos também aqui, ó. Os adesivos eu compro do Marcelo Souza, né? Vou deixar aí embaixo também o telefone do Marcelo. É decalque. Esse aqui é o mais perto do original, pessoal. Esse aqui é... Eu posso falar que ele é igual, idêntico ao original. Ele é um decalque. Não é alto colante, né? Ficou show demais essa bicicleta? Não ficou não? Agora é colocar o brasãozinho nela aqui, né? Acabar de pôr a ombreira aqui. Acabar de montar ela aí, ó. E colocar as rodas. Acabar de ajeitar, né? E pôr pra rodar. Vai chamar atenção, vai não? Vai lá. Na sombra já tá assim bonita. Agora imagina que ela no sol, velho. Vai brilhar mesmo, né? Então tá aí, ó. Mostrando um pouquinho da monareta. Ficou pronta também, pessoal? Olha que show de bola essa bicicleta aí. Pra quem não sabe, Isso aqui é uma monareta que eu fiz, né? De usando um quadro de uma cargueira. 100% que a pessoa usa pra fazer entrega em mercado, ó. Eu fiz ela um aro 24. Tá aí, ó. Quero pôr um aro 24. Hoje eu vou fazer um vídeo dela. Pessoal tá cobrando, fazia tempo. Que ela estava, ó, termina ela, vai te ver e tal. Hoje chegou o dia dela. Então, voltando aqui pra barra circular, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. Certinho? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço. Fui.